Fala galera, eu vou trofuzar aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente calvos. Hoje é o dia mais aleatório da semana, exatamente, e aqui nesse canal é onde você aprende tudo. Cultura pop, sobre animes e sobre tendências demora. O que está na moda? Obviamente que é um calvão de crie estilo samurai. Gostaram? Esse é o SBS, sempre bom saber. Perguntas enviadas por vocês, respondidas, que eu tenho muito cabelo pra responder essas perguntas. Mas se você quiser mandar as suas perguntinhas, os links estão aqui na descrição. Só que antes de eu falar, dá um confere só no patrocinador desse vídeo. Galera, hoje é meu dia do mês favorito, sabe por quê? Porque esse dia vem com aquela ansiedade boa. Sabe aquela sensação que temos a exemplo pra saber como vai ser o desfecho do próximo episódio da sua série favorita? Fala se não é uma ansiedade boa. E o que me deixa com esta sensação todos os meses é a Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixa surpresa pra quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos. Todos os meses eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos oficiais e exclusivos. E você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos e geral acessórios. E ainda tem os benefícios de assinante como acesso antecipado de edições limitadas que são iradas. Todo mês tem novidade pra você ver como é muito legal. Eu vou te mostrar o que eu recebi na edição desse mês. Se liga só, já começou bom porque eu sou fã do Horror Cósmico. Olha só, os melhores contos de HP Lovecraft. Um Cubos do Coringa. E uma placa decorativa do Esquadrão Suicida. Revista Spoiler. Edição especial sobre o Thanos e toda a sua história. E claro, essa super camiseta irada do Thanos. O preço da Nerd ao Cubo é a partir de R$99,99 mais o frete no plano anual que é o que eu assino. Se você fizer as contas, tem pelo menos uns R$150,00 em produtos ou mais. Vale muito a pena, galera. E a experiência, eu garanto, é sensacional. Imagine receber uma surpresa dessa diferente todos os meses. Ah, e tem outros tipos de assinatura também como a de camisetas ao cubo. Onde você vai receber apenas uma camiseta irada todo mês. Curtiu essa novidade? Então vai lá no site da Nerd ao Cubo e veja as opções de assinatura e de planos. E se quiser testar o serviço, aproveita e já usa o meu cupom MANGAQ que vai te dar R$25,00 na primeira compra. O link está aqui na descrição. Agora sim, vamos tirar todas essas dúvidas. Duvidosas. Com essa cadu sem nome aqui, vimos que Shanks é o mais poderoso usuário de haki do rei do mundo. Mas como você acha que era o haki do rei do Roger? Acha que poderia ser ainda mais poderoso que o do Shanks? Ou talvez no mesmo nível? Olha, são conjecturas. Não dá pra saber realmente quem venceria quem. Mas eu acredito que o Roger, por toda essa lenda envolta, essa neblina de mistério que envolve o rei dos piratas. Ele foi um pirata mais forte de todos. Ele conseguiu lutar contra o Barba Branca, da igual, que era o homem mais forte do mundo. Que tinha uma fruta capaz de destruir o mundo inteiro. Só que eu gosto de colocar o Shanks, o pirata dessa era, com o haki mais poderoso, como sendo uma representação do Roger. Porque, narrativamente, o Luffy quer superar quem na história? O Shanks. Ele nunca nem falou o nome do Roger. Ele falou, ah, o rei dos piratas. Ele nem sabe quem é o Roger. Então, quando o Luffy superar o Shanks, ali saberemos que ele teria ultrapassado o rei dos piratas no que ele foi um dia. Então eu vejo o Shanks como esse avatar do Roger pra essa era. Por isso que ele tem todo esse haki poderoso. Mas, sem dúvidas nenhuma, o Roger vai ser o pirata com o maior haki do rei que já vimos. E não à toa, ele foi o único rei pirata dos últimos 800 anos. Mas, é aquela coisa, né? Eu fiz até um vídeo bem legal sobre o Shanks e o Mihawk. Quem é mais forte? Não dá pra saber, galera. Porque o Ode, ele cria essa dualidade. Em cada ponto ele mostra um personagem fazendo algo épico. Depois ele vem e solta uma informação sobre o passado de alguém. Que você fala, caramba, realmente eles são poderosos. E no final, quem ganha? Quem é seu favorito? Não é verdade? Então você vai falar, o Mihawk é mais forte. Mas eu acho que o Shanks vai dar trabalho. Ah, o Shanks é mais forte. É, mas o Mihawk... Bom, ele tem uma faquinha lá de rocambole que parou o Zoro. Então, são dualidades que eu decri de uma forma incrível na história. Olhando em retrospecto, lendas, mitos. O Roger, sem dúvidas, maior haki do rei da série. E o Luffy vai ter que ultrapassar isso. Afinal, ele é o nosso protagonista. Rafael Vasconcelos. Estava pensando, e se o Kobe se tornar o imediato do bando dos Mugiwara? Levando em consideração a ideia de First Mate. Apesar dos Zoro ter sido o primeiro a entrar na tripulação. Assim como Vivi, Yamato, Momo, Luffy. Também considera o Kobe. O que o leva até mesmo a chamar pelo nome. Além do outro, escrever muito sobre o mesmo. O Kobe. Rafael, eu vejo uma grande dificuldade. Porque o Kobe tem o seu próprio sonho pessoal. Que é se tornar um almirante. Esse sonho foi proferido lá para o Luffy. Quando o Luffy disse que queria ser rei dos piratas. O Kobe disse que queria ser almirante. O topo da marinha. Então, não consigo ver ele abandonando isso. Para se tornar um imediato do Luffy. Visto que você tem outros personagens mais icônicos. Emblemáticos. E que estão há muito mais tempo com o Luffy. Como o Zoro. Como a Nami. Que também cuida bastante da tripulação. E o Luffy nunca nomeou nenhum deles como primeiro imediato. O Zoro é o primeiro companheiro. Isso é fato. Foi o primeiro a ser recrutado. Mas a profissão de primeiro imediato. Eu acho muito difícil ser preenchida. Porque ele acabaria com uma dinâmica muito presente na tripulação. De que cada um deles são iguais. E eles tomam decisões que podem afetar o grupo. Salvar ele. Salvar o navio. O Sanji mesmo já foi líder diversas vezes em grupos. O Jinbe tem muita experiência. A Nami sempre toma a frente na parte das navegações. E o Zoro faz o que? O Zoro dorme. O Zoro dorme e deve. Então o Kobe não tem como. Ele tem o seu próprio sonho. Ele pode se aliar ao Luffy. Com aquela cena icônica que todos imaginam dele. Se aliando ao Luffy para lutar contra o Barba Negra. Uma repetição do que aconteceu entre o Zeebek, Garb e Roger. Seria muito legal. Seria irado. Mas eu sempre vejo o Kobe e o Luffy sendo esses rivais para o final da série. Tá bom? Luan Oliveira. Sobre a tripulação dos Rocks. Será possível que o Heracles que treinou o Soap seja um ex-tripulante? Ouvi falar isso em alguns fóruns. Grande abraço. Luan, grande abraço para você também. Não tem como ele ser parte integrante dos Piratas Rocks. Porque o Heracles tem 51 anos. E os Rocks existiram. Começaram a existir a cerca ali de 44 anos. 45 anos. Então ele seria uma criança ainda. Duvido que seria um aprendiz. Já tinha o Kaido que era um monstro imbatível como aprendiz. E outra. O Heracles chegou no arquipélago de Boim há 23 anos. Quando ele tinha 23 anos e continuou lá desde então. Ou seja, 23 anos dá cerca de um ano após a execução do Roger. Então, assim, as idades não batem. Não acham que ele possa ser o integrante dos Piratas Rocks. Personagens que podem fazer parte. A Doutora Cureja, né? Que tem quanto? 140 anos. A Shaq também, que disse que já foi inimiga do Garp há 40 anos atrás. Citou 40 anos. Já sabemos que deve estar lá. A mãe do Evil, a Miss Bakkin. Que, inclusive, a Higurashi se transforma em uma mulher loira. Lembra quando ela se transforma ali nos personagens? Aparece o Chico e o Leão Dourado. E aparece uma mulher muito bonita. Aquela pode ser a Miss Bakkin no passado. Então, acho que esses são os personagens que não foram canonizados ainda. Mas que tem dicas que podem pertencer aos Rocks. Heracles certamente não é um deles. Bruno Kostiuk. Com base nos últimos capítulos, onde foi apresentado um pouco do poder do Ruivo. Você acha que ele deixou o Ace morrer de propósito? Ou até pior. Afetou o uso da fruta do Ace? Olha, se o Shanks fizesse isso daí, né? Direcionar seu Haki ali pro Ace e dar uma vacilada no uso da fruta. Pro Akai não conseguir trespassar ele. O Shanks certamente seria um vilão. Ele levaria o Ace à morte dessa forma? Acredito que não. Já tá bem implícito que o Shanks não é esse tipo de pessoa. O filme Red trouxe algumas informações também bem relevantes sobre o Shanks. Que ele também quer um novo tipo de era. Que ele não é uma pessoa má. Eu não creio que ele faria isso. Até porque ele foi avisar o Barba Branca, né? Pra ele chamar o Ace de volta. Não faltou avisos. Pra ele não iniciar essa guerra de Mariford. Eu só acho que ele realmente não chegou a tempo de salvar o Ace. Tem informação já no SBS perguntando como é que funciona essa dinâmica da fruta do Ace, da fruta do Magma, do Akainu. E o Oda disse que a fruta do Magma, ela é superior. É tipo a Kiloquiloromi, a fruta do quilo, e a fruta da tonelada. Então a fruta do quilo vai até 10 mil quilos. E a da tonelada, é infinita. A do Magma é a mesma coisa. E por isso que vence. Até as pessoas acham que... Levei da Chama Azul. Lembram da Chama Azul? Me dei mal com isso, né? Que o Sanji percebeu com a perninha azul e numa capa. Mas a galera começou com a teoria da Chama Azul. Que seria o despertar da fruta. Onde o sábado alqueceria tanto as suas chamas. E ficariam azuis. E aí ele poderia passar em temperatura. O Magma, dando até tabelinhos que ela tá mandando. E foi nesse ponto que eu resgatei um pouco dessa informação. Que o Oda disse que a fruta do Akainu, na verdade, ela se fortalece com o fogo. Ela absorve o fogo. Então por isso que é uma fruta superior. Não acho que tenha qualquer interferência do Shanks nessa cena. Até porque as pessoas perceberiam. Você pode ver que o Luffy e sua tripulação agora contra o Green Bull, contra o Aramaki. Eles perceberam um haki do rei sendo utilizado. Alguém que certamente faria um comentário nesse ponto. Não teria como o Shanks usar a haki do rei sem que as pessoas notassem a sua aura. Tá bom? Então acho que ele só chegou atrasado mesmo. Vamos lá. O Diodion tá perguntando aqui se existe algum outro personagem que pode usar o haki no nível que o Shanks já apresentou. Olha, é uma pergunta pra lá de interessante, né? Acabou afunilando poucas coisas. Temos os Junkos sendo alterados. O Barba Negra pode ter um haki tão poderoso quanto esse. Mas ele está se valendo bastante das frutas. A fala do Kaido sobre que você não precisa ter uma fruta poderosa pra dominar o mundo. Também é um aceno que o Luffy vai ter um duelo de haki poderoso ao fim da série. Tirando esses personagens, quem pode ser? Quem está vivo que tem um haki desse? Bom, o Garp pode ter a haki do rei. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá galera? Apesar que eu como um fã do Garp também, eu gostaria que ele fosse realmente um personagem que não tivesse. Que fosse somente força bruta, haki do armamento monstro, pra conseguir lutar contra quem usa o revestimento. Então Garp seria legal. Sengoku também seria legal. Temos o mistério do Kong, né? Que nem sabemos ainda se o Kong já foi um lutador poderoso ou não. Pela cicatriz, pelo tamanho do óbvio, parece que ele era bruto também no passado. Agora o personagem que eu consigo ver, que tem um haki tão insano, tão poderoso, é aquele que treinou o próprio Luffy. Silvers Rayling, por que ele é chamado Rei das Trevas? Por quê? Porque ele pode ter sido uma sombra do Roger? Pode, ele pode ter sido aquela pessoa que coordenou toda a tripulação. Mas também pode estar ligado diretamente ao seu uso do haki a níveis inimagináveis. Eu gosto bastante dessa aura também criada em torno do Rey. Na atual ele ensinou tudo sobre o Luffy e ensinou somente o básico. Lembra que durante o timeskip, ele não entrou nos modos avançados. Diz que o Luffy teria que aprender por conta própria. Ele só ensinou o básico. Mas o Rey estava aposentado. Ele lutou de igual contra o Almirante, galera. Ele nadou no Calm Belt, só sendo o Calm Belt fantástica, né? Ele chegou nadando ali pelo Calm Belt. O navio dele afundou e pronto. Então eu acho que o Rey, ele também é um tipo de personagem. Como eu disse até no começo, que o Roger tem essa neblina mística de poder. O Rey vai ser um personagem desse mesmo nível. Ele sempre vai ser usado pra hypar. E a sua alcunha de Rei das Trevas pode realmente estar ligado diretamente a ele ser um dos maiores... Se não o maior mestre no uso de haki. De forma geral, obviamente. Porque o Oda ele separa, que nem o trio monstro aqui do Luffy. O Luffy, haki do rei. O Zoro, haki do armamento. E o Sanji, haki de observação. O Oda disse isso em um SBS. Se você pegar os piratas Roger, também tem a mesma coisa. Por quê? Tem o Gold, o ouro. O Silver, a prata. E tem o Scoper, que é o cobre. Também tem essa coisa do trio monstro. O Rey pode ser um dos maiores monstros no uso do haki do armamento. Talvez. O Scoper Gaban usava haki de observação. E o Roger, haki do rei. Legal, né? Então eu acho que das lendas vivas podem acabar sendo essas. E eu gosto muito de que Rei das Trevas está ligado ao seu poder. E é por isso que as pessoas temem tanto ele. Olegário Danilo, como seria o despertar da fruta do Barba Negra? É complicado, porque essa fruta é considerada uma loguia. Não sei que o Oda depois ele, sei lá, muda, né? Coloca que é uma zoa mítica também. Mas eu acho que continua sendo uma loguia. Afinal, foi o próprio Barba Negra que disse que era a mais poderosa dentre as loguias. E não sabemos como é o despertar da loguia. Temos alguns pontos que podemos puxar, que é o que? A alteração de ambiente de modo permanente. Lá em Punk Hazard, a Kainu e a Okiji. E também o avatar do elemento, que eu adoraria que se concretizasse. Que o despertar da loguia fosse diferente de uma Paramessa que tivesse somente alteração de ambiente. E você tem aqui o avatar do elemento. O Enel não se transformou num avatar de elemento. O Aramaki, o Grimbo, também não se transformou num avatar do seu elemento. O Barba Negra poderia ter essa representação. Esse avatar e a escuridão em si pode acabar sendo um dos grandes inimigos ligados ao século perdido. Também tem aquela coisa do Eclipse, que eu já falei em outros vídeos. Que o Barba Negra pode realmente trazer uma escuridão completa pro mundo da série. E com isso anular completamente todos os usuários de Akuma Numi. Sem necessariamente ele precisar tocar neles. Somente com sua escuridão. Porque pra ele anular os poderes, ele precisa encostar a sua mão. Perfeito? Se ele conseguisse fazer realmente uma escuridão total. Os poderes todos de quem estivesse nessa escuridão seriam anulados. Então seria um uso a mais. Porque o despertar estende os usos do seu fruto. E ele também poderia fazer algo a mais. Quem sabe esse avatar seria bem interessante. Bastante perguntas do que aconteceu. Com o Kaido e Big Mom. Oda ainda não quer mostrar. Eu acho que eles estão petrificados. Caíram na lava, lá no magma. E aquilo deve ter pirobuluína. Que é o material usado na confecção do Kairoseki. Então eles devem ter ficado congelados ali. Não vimos ainda o navio da Big Mom. Que pode ser o responsável por resgatar os dois. Mas eles vão acabar presos em rochas indestrutíveis. Afinal, nunca vimos nenhum Kairoseki ser quebrado dentro da série. Mas eu acho que o Oda ainda tem... Ainda reserva alguma coisa pra eles. Pode ser que voltemos até para o ano. Porque tivemos o fim do terceiro ato. O quarto ato e o quinto ato. Pode acontecer ainda, galera. Já foi premeditado um retorno. Até no final, ali no encerramento do ato 3. Por enquanto. Encerramos por aqui, por enquanto. Tem coisa do Pluton. O Luffy vai voltar pra ver Yamato. Pra Momonosuke. E aí podemos ter o desfecho realmente do Kaido e Big Mom sendo revelados. Não acho que eles voltem para a trama nesse ponto. Oda não costuma trazer vilões que já foram derrotados pra serem inimigos. Temos o Crocodile voltando agora. Mas tem até uma entrevista do Oda. Há muito tempo que ele disse que um dos inimigos iniciais do Luffy. Viajaria para a Grand Line. E acabaria se tornando um aliado dele. Isso até gerou uma interpretação pra alguns. de que seria o próximo tripulante. No caso, poderia ser o Smoker. Quem é mais antigo na série deve lembrar dessas teorias. Que o Crocodile, que o Smoker. Poderia ter entrado para o bando. Qualquer um que aparece, né. Pode entrar para o bando. É o Pauli lá em Modern 7. É o Caesar. Que a boa galera já esquece de chamar. É chegar numa ilha nova. Aparecer um zumbi cavalo. A galera já vai querer que seja o próximo tripulante. Eu acho que é nesse ponto que o Oda pode acabar contando um pouquinho mais. pra nós. Leonardo Ferreira. Não consegui goler a história sobre a morte da Koina. Parece que ela foi assassinada ou escolheu sair de cena pra dar a espada pro Zoro e continua vivo. O que você pensa sobre a história dela? Aparece o corpo dela lá. Como é que ela saiu de cena? Cavalo. Eu acho que a morte da Koina. Tem essa coisa. Ela caiu de uma escada e morreu. Eu gosto das teorias da Koina ter sido recrutada pelo Exército Revolucionário. Porque se lembre que o Dragon, depois que ele resgatou, sabe? Ele parou na Vila Shimotsuki. Vocês sabiam disso? Vocês lembram disso? Eu tinha feito até um vídeo sobre isso. E o mestre do Zoro, ele ajudou os revolucionários com os suprimentos. Então, nesse ponto, talvez a Koina possa ter se aliado, ter se juntado, ter se revoltado pelas falas do seu pai, que dizia que ela nunca poderia ser o maior Esparachi do mundo porque ela era mulher, e acabou se aliando. Eu gosto dessa linha. Mas temos o corpo ali, né? O Zoro vê aquele manto em cima do seu rosto, tem o túmulo dela, já apareciam histórias de capa. Agora, a morte da Koina em si, caso ela tenha realmente morrido, né, galera? Porque o Anpice, o Anpice você passa duas páginas, alguém morto volta à cena. Mas a morte da Koina, ela choca um pouco o Sansa porque você tem uma morte simples, né? Ela caiu da escada. Então, você tem personagens como o Gedatsu lá, que trabalhava com o Anel, que caiu da Ilha do Céu e abriu um resort. Ou o Kaido pulou também da Ilha do Céu e só curou a ressaca. E a Koina cai numa escada e morre. Eu acho que esse ponto, como a série estava no início, não tinha tanta pretensão do que se tornaria, o Oda fez essa cena da Koina pra mostrar como o mundo em si pode ser perigoso também. Você tem outras mortes em One Piece que não são de duelos lendários, de batalhas. Você tem mortes por doenças. O próprio Roger tinha uma doença terminal, com barba branca. O York, o capitão do Brook, também tinha aquela febre das árvores. Então, acho que o Oda fez essa construção pra mostrar como o mundo pode ser perigoso também. Você está sujeito a mortes desse tipo. Beleza? Mas, assim, eu gostaria que tivesse realmente um desfecho a mais da Koina acontecendo. Principalmente agora em One, né? Que seria bem legal essa coisa dos Shibutsu, que os ouro fazeriam uma homenagem e tal. Só lembrou da amiga dele lá, da promessa. Vambora. Para que o Oda volte e explique um pouquinho mais essas conexões aí. Quem sabe acaba revelando mais do passado da Koina. Curiosidades. Quais seriam as chances de sucesso de uma exploração no continente escuro, caso o Oda fosse um dos exploradores? Não aumentaria muita coisa, porque o continente escuro não é sobre poder. Tá bom? Não é. Você viu que o Netero foi pra lá e falou, meu, não tem nada aqui que eu posso fazer. Aqui não é sobre força, sobre quanto nem você tem, sobre quanta aura você possui. Lá é a natureza selvagem, mas pura e primitiva. O maior reflexo disso, eu fiz até um vídeo interessante ontem sobre o continente escuro, sobre a família Freaks, é a Ilha da Ganância. Você vê que a Ilha da Ganância, você tem as cartas, em sua simplicidade toda, não podem ser combatidas como nem. Então você tem que ter estratégia, você tem que ter pensamentos. E eu trouxe esse ponto de que talvez a Ilha da Ganância foi criada pelo Dino passado como um teste, como um treinamento, um lugar de treinamento para o que você encontraria lá no continente escuro, onde você precisa trazer mais esse seu lado racional para conseguir ultrapassar essas barreiras. Então não é sobre o poder. Você pode pôr um personagem mais forte como o Netero, que foi no seu auge, o Zig Zold, que ali nele, e eles não conseguiram fazer nada, eles voltaram. Expedições que já foram enviadas com mais de mil pessoas, apenas quatro retornaram. É um absurdo isso. Então o continente escuro não é sobre o poder em si. Claro que deve ter monstros poderosos lá, calamidade de Rank S e tudo mais. Mas se o Meiruim fosse para lá e tentasse fazer alguma coisa, provavelmente seria engolido. Até porque ele é Rank B. E as calamidades? Aí tem calamidade em Rank A+, que já foi mostrado na série. É o B.L. Absurdo. Beleza? Júlio César Coronel. Com o fim do ano estão confirmadas as três espadas finais do Zoro? Qual delas você acha que tornaria uma lâmina negra? É, realmente não tivemos uma lâmina sendo forjada. Quantas teorias foi descartada? Eu adoraria ver uma espada sendo forjada, a Tsurugi, trazendo um pouco dessa lenda, do mito da Yamato no Orochi. Porque a Tsurugi é uma espada lindária que foi achada na cauda da Yamato no Orochi. Não necessariamente que precisava tirar uma espada da bunda do Orochi. Não precisava tirar uma espada da bunda dele. Mas o Oda poderia ter usado essa lenda, esse mito, para ter uma espada forjada. A Tsurugi, uma espada especialmente feita para o Zoro, ele devolver a Ema. Não gostaria que ele ficasse com ela, apesar de ser uma espada irada, melhor que o Zoro já empunhou. Tem um efeito maneiraço. É uma espada que o Odaim já usou há muito tempo. Então tem até aquela fala que o Zoro pode colocar ela para se tornar uma lâmina negra. Então o Zoro já pegou a coisa meio laciada. Eu gostaria que realmente até a Shusui poderia voltar para ele e continuar com o Shusui, que é uma espada bem emblemática. Ele ganhou do Ryuma, do deus da espada. Já foi dito que o Zoro tem essa proximidade, uma espada chin de um olho só. Eu acho que a única que pode sofrer uma alteração talvez seja a Sandai Kitetsu. Como temos essa possibilidade de um retorno ao ano, trocar a Sandai Kitetsu, que é a espada de menor grau do Zoro. A Ua do Itimondi não acha que ele troque, porque é uma espada emblemática, a preferida do Zoro, que ganhou da Kuina. Ema ele continua, porque já está com ela agora. E aí ganharia uma nova. Pode ser Tsurugi? Adoraria. Mas pode ser que o Shusui acabe retornando para ele e ele troque pela Sandai, ou quem sabe ele pegue uma Shodai. O Zoro precisar de uma das duas lendárias também, né? Seria bem interessante. Então, ter essa troca com o Oda, ele sabe que o Zoro, ele hypa muito a fandom. Eu lembro muito bem que a primeira vez que eu vi o One Piece em Trend Topics Mundial, foi quando ele cortou com o Ema, né? Aquele pedaço da montanha lá, que não foi um absurdo. A galera ficou maluco. Foi o capítulo que mais bombou em One Piece. Depois disso, né? Continuou, foi bombando, foi virando mais e mais mainstream. Mas esse foi o primeiro capítulo. Então, eles sabem que a galera gosta bastante do Zoro. Então, eu acho que ainda pode ter uma outra espada aparecendo, sim. Uma das duas lendárias seria bem legal. Se não, quem sabe Shusui ou uma espada sendo forjada, o que seria bem interessante também para eu explicar um pouquinho mais como é que funciona a confecção dessas lâminas, né? E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado, divertido. Chegou até aqui um salve especial. E não esquece de deixar suas perguntas. Tem os links aqui embaixo. Manda, manda. Põe mandar suas perguntinhas aí. E é isso. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui. Legenda por Sônia Ruberti